Olá, um bom dia para você. Se você tem mania de guardar tantas coisas que acaba faltando espaço na sua casa, costuma colecionar de tudo e se preocupa demais com suas coleções, mais do que com a própria saúde, você pode sofrer um transtorno psiquiátrico. No programa Opinion Minas de hoje, nós vamos conversar com o psiquiatra Maurício Viotti sobre os acumuladores. Ainda no segundo bloco desse programa, nós vamos falar sobre o armazenamento de dados nas nuvens e a segurança na rede, com o professor Welton Fernandes Pinto, que é da Professor de Administração de Tecnologias da Informação da Faculdade IBS-FGV. Agora aqui no primeiro bloco, doutor Maurício, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, prazer. Nós apresentamos para os nossos telespectadores um retrato, de certa forma, parecido assim com algo corriqueiro, mas nós estamos falando de um transtorno que tem, vamos dizer, uma repercussão visível, estética principalmente, bem enfática, né? Assim, não é uma coisa simples. Não é só essa pessoa que gosta de ter coleção. Existe mesmo esse transtorno na psiquiatria? É, quando a coisa foge do controle, há um descontrole dos impulsos, né? A pessoa não consegue controlar, porque todo mundo gosta de colecionar algumas coisas que aprecia. É até um hobby, né? Alguns colecionadores. Tudo isso está absolutamente normal. A gente precisa economizar dinheiro. Mas, por incrível que pareça, em alguns casos, isso perde o controle. E a pessoa não consegue, primeiro, ela vai acumulando, seja qualquer objeto. Às vezes, até animais de estimação, qualquer coisa, né? E ela não consegue descartar nada, né? E, além disso, a residência, geralmente, fica entulhada de objetos que desorganizam a vida da pessoa, né? Ela não tem nem onde dormir mais, nem onde trabalhar. Limpeza, perde todo sentido. Então, acumular, não conseguir descartar e gerar uma desorganização e uma disfunção, afinal, né? Para a saúde, tanto mental, quanto, inclusive, sujeito a riscos, né? A incêndio, a infecções, a sujeira, né? Sem dúvida. Vai a extremos isso. Claro. Agora, isso tem algum significado a mais, né? A pessoa que vive isso, ela está com algum problema... O que que isso, vamos dizer, tem aí que a psiquiatria vai revelar que está no escondido? Qual que é esse desejo que a leva a acumular tantas coisas? Isso já foi muito estudado em diversos aspectos. Até recentemente, havia explicações psicodinâmicas, né? Com base na psicanálise. Dizia que essas pessoas são muito perfeccionistas e inseguras. E que isso adiviria, né? A gente teria, na formação do nosso ego, da nossa mente, a fase anal, fase oral, o édipo. E que isso estaria intimamente relacionado à fase anal, que é quando o bebê é obrigado, se sente obrigado a controlar o intestino, haveria uma exigência. E ele, nesse perfeccionismo, se isso for exagerado, ele tende a acumular. No caso, reter os esfíncteres, né? E isso, de alguma forma, repercutiria mentalmente nessa tendência de acumular coisas e não conseguindo descartar e dando uma certa falsa segurança, né? De que, com isso, ele supera a insegurança dele, acha que qualquer hora que ele precisar, ele tem aquele objeto que ele pode recorrer. Uma hora ele vai precisar, pode ser em algum momento. Essa era uma das tentativas, atualmente, predomina a ideia de que temos circuitos cerebrais, né? Hoje é mais pela neurociências. E alguns desses circuitos estariam desfuncionais. A pessoa perderia o controle dos impulsos e geraria algum problema aí. É, provavelmente, uma junção de fatores psicológicos, neurocientíficos, biológicos. Mas há esse aspecto de que essas pessoas que são inseridas no espectro obsessivo-compulsivo, né? No tal do TOC, elas teriam a tendência a controlar o ambiente, controlar as situações com o mecanismo. No caso do TOC, obsessões, compulsões. E, no caso aí, acumulando, que é um aspecto do TOC, né? Seria uma vertente, assim? É uma vertente que hoje está se transformando num transtorno próprio, para ser estudado mais especificamente. Tem umas peculiaridades, né? Fais que são essas características, assim, mais específicas? No TOC, em geral, é aquela de limpeza, sujeira, pensamentos obscenos, e aí tem que lavar a mão não sei quantas vezes, contar de trás para frente. E um dos componentes do TOC era esse de acumular, né? Agora, observa-se que esses acumuladores respondem diferentemente às terapias, aos tratamentos, têm uma evolução diferente. E, com isso, surgiu agora, no último manual de classificação psiquiátrico, um transtorno específico. Ele antes era diluído em transtorno de personalidade obsessiva, que era o perfeccionista, e, em parte, se isso era muito grave no TOC, que agora tem o transtorno específico, já que está sendo estudado, né? Tanto do ponto de vista neurocientífico, psicológico, devido às dificuldades que isso acarreta a pessoa, e ao fato de ter uma prevalência relativamente grande. Não era tão pouco quanto se imaginava. É questão de 3%, 4% da população pode atingir o nível de transtorno. E isso é muito, né? Significativo. Ao longo da vida. Sendo que vai acumulando também, ao longo das décadas, é interessante, ao longo das décadas vai ficando mais grave. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Isso é gradual, então? Não é que um dia a pessoa amanhece, vamos dizer, desequilibrada e começa a acumular? É, geralmente não é de repente. A pessoa começa acumulando uma coisa ou outra, e, pelo que os estudos indicam, pode começar na juventude, mas a cada década aquilo vai piorando. A pessoa vai tendo mais dificuldade de descartar, e, obviamente, vai acumulando mais coisas. Algumas revistas ou roupas, alguns têm até prazer em compras, né? Compram desnecessariamente, é coisa complica, porque tem até gasto financeiro. Outros não, acumulam qualquer coisa. Pegam na rua? Ou pegam até, né? Ou pedem, né? Assim, das pessoas. Ah, eu gostei disso. Qualquer coisa, ele tem dificuldade de descartar, acho que aquilo pode ser útil um dia. Até aí é normal, todo mundo guarda algumas coisas que acha que vai precisar de um papel de embrulho, vai precisar de qualquer objeto. Os homens gostam de equipamentos, né? Uma ferramenta. Isso aqui um dia pode ser que eu vou precisar, um parafuso. Mas quando isso é exagerado e a coisa não tem mais valor nenhum, mas a pessoa, pra ela, é que é a tentativa de controlar as coisas, de um certo perfeccionismo, e insegurança, né? De não perder aquele objeto, sabe-se lá se vai precisar. O fato é que ela se sente mal quando alguém vai pra fazer uma limpeza. Isso, os outros é que tem que fazer, porque ela não consegue limpar o quarto, jogar a coisa fora. Ela, por ela, não consegue. Isso o senhor já deu algum sintoma, pode ser um sintoma pra chamar a atenção, né? Às vezes ela até tenta, mas não consegue, porque falta organização, é tanta coisa que uma coisa de um lado pro outro, mas não resolve. Não dá conta. O senhor tá dando alguns sintomas que são importantes. Um deles que o senhor falou, que eu acho que as pessoas podem até agora acender uma luz amarela em casa, é que quando a gente imagina os acumuladores, ou quando eles falam do diógenes, até referindo ao contrário, de um homem que era totalmente espreendido de todos os bens, mas quando se fala, por exemplo, do acumulador, e a gente pensa naquele vizinho, que a casa toda entulhada, cheia de coisa, aí fala, ah, coitado, aquele moço ali é doente, tá precisando tratar. Agora, se eu falar, por exemplo, de compras, possivelmente nós temos telespectadores agora, que seja pra um produto ou outro, um determinado nicho, vamos dizer, de mercado, me ocorreu que, por exemplo, mulheres com roupas, guarda-roupas enormes, closets cheios de roupas, muitas delas até sem etiqueta, e a necessidade de comprar cada vez mais. Comprar cada vez mais. Isso também pode ser um sintoma, ou seja, às vezes o poder econômico, e a própria estrutura permite à pessoa que ela vá comportando aquelas roupas ali, tem mulheres com 1.500 sapatos, isso aí pode não ser uma coisa muito normal. Pode ser uma compulsão de compra simplesmente, mas se ela entulhar a casa dela com aquilo, a ponto dela não poder dormir na cama, porque está entupido de roupa, ou quarto, ou se mal abre a porta, aí já é a acumulação, um transtorno de acumulação, essa síndrome de diógenes. E essa acumulação, qual que seria, além dos sintomas, que o senhor já falou que eles são graduais, o pessoal pode ter essa dificuldade, o senhor dá uma dica boa, o pessoal guarda aquilo ali, e ela não dá conta nem de limpar, nem de organizar, tem que alguém ir lá e tirar para fazer, isso aí já é um sintoma que precisa de ajuda. Não dá conta, isso faz parte da síndrome. É, é próprio disso, ele tem um, se prende aquilo ali. É, ele pode às vezes até, ter a ideia de querer arrumar, mas não consegue, passa para cá, para lá, e no fim, é tanto entulho, coisas úteis, com um monte de tralhas, no fim, ele não dá conta, e se sente inseguro, na hora de descartar, opa, mas espera aí, não. A gente, o senhor falou sobre, sobre, está muito disponível aí, às vezes, nossos telespectadores, podem ter assistido na internet, alguns documentários, mostrando essa realidade, chega a ser um momento até assim, de dor, para a pessoa, quando aí vai um especialista, muitas vezes, é um profissional da área de saúde, mas às vezes, um profissional para organizar, chegar ali e dizer para ele, olha, isso aqui a gente vai jogar fora, você vê que a pessoa, ela não, mas isso aqui não, aí ela vai lá, e pega aquela tralha, e guarda no lugarzinho, e fala, eu posso precisar, ou tem um valor sentimental, as pessoas criam essas relações sentimentais, com essas... Elas não gostam, se sentem inseguras, é como se, elas perdessem o controle da situação, tem algo profundo aí, psicológico, que aquilo, de alguma forma, ajuda a ter a sensação, de que está controlando as coisas, e que pode fazer uso daquilo, algum dia. Ter segurança, às vezes, elas trancam a porta, ninguém entra, e toma suas precauções, e aí vai ficando mais difícil, para o convívio familiar, né? É complicado, hoje, estão sendo tentadas, terapias específicas, para esses casos, né? Que no toque, no próprio consultório, você pode dessensibilizar a pessoa, para não ter as compulsões, mas parece que no acumulador, não, o terapeuta tem que ir no local, sua residência, ou as compras com ele, e fazer uma terapia, ali no local, né? Para ver se ele resiste, a não comprar aquele negócio, o que pode acontecer, para ele analisar aquilo, ou se ele for descartar alguma coisa, qual é o problema, e mostrar, daí a tantas horas, ou no dia seguinte, que não aconteceu nada, desastroso. Que a própria pessoa, ela pontua, né? Quanto você acha, que de desastre, vai ser processo horrível, de estresse, se você descartar isso, se você não comprar, de zero a dez, ah, nove, oito, eu não consigo, o dia seguinte, depois que ela superou, ah, hoje é quatro, ela mesma, você acha, percebe, parece que, por isso é que está sendo, diagnosticado, como transtorno específico, exigem, exigem, terapias específicas, né? Isso que eu ia perguntar, para o senhor, nesse caso, qual que é o, o caminho, às vezes, eu imagino que deve ser difícil para a pessoa, a questão, por exemplo, de procurar amizade, procurar o especialista, mas para a gente terminar, qual que é o caminho? O caminho é, realmente, procurar um médico, né? Isso aí é... É, a própria pessoa, geralmente, ela não tem muita crítica, e ela se sente segura ali, acumulando as coisas, faz parte do quadro, né? Às vezes, ela sozinha não vai procurar, mas, é, os familiares podem, levá-la, ou, de fato, às vezes, o estresse é tão grande, que a própria pessoa se convence, né? Não é uma situação simples. Aí, geralmente, o próprio clínico geral, pode identificar isso, né? E encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra, e aí, a gente vai tentar esses tratamentos, tanto psicoterapêuticos, quanto os tratamentos que a gente usa para toque, que, às vezes, funcionam, que são alguns antidepressivos, e outros remedinhos, que estão sendo investigados, né? O importante é investigar, o importante é procurar ajuda, né? Muito obrigado pela entrevista. É saber que a solução não é simples, mas existe. É verdade, já é uma boa esperança. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. É um prazer. No próximo bloco, nós vamos falar sobre armazenamento de dados nas nuvens. Você sabe quais são as necessidades de segurança? Como é que funciona isso? Então, sai daí, nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho